Estamos de volta para o último bloco do programa Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. E nesta edição estamos falando sobre o curso de graduação em Ciências Contábeis e para tanto recebemos o coordenador da Faculdade Anhanguera de Joinville, o professor Juliano Will. Professor, agora falando da instituição de uma forma geral, como está a busca por vagas no curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera? O curso de Ciências Contábeis é um curso clássico, então ele todo semestre tem uma turma, então nós conseguimos lá todo semestre fechar uma turma de 40, 50 alunos, 60, sempre no início do ano dá um pouco mais, mas no meio do ano, que é o segundo semestre, dá um pouco menos, em torno de 40 alunos. Mas é um curso que tem uma grande procura, eu sempre digo para os alunos, quem faz contábeis está preparado para a vida profissional. E isso, os alunos acabam, nas palestras que a gente dá, nas escolas de segundo grau, eles acabam absorvendo isso e vendo que isso é uma realidade. O pessoal que está no ensino médio ainda e vê a contabilidade, todos os números e tudo mais, parece engraçado, mas não tem muito relação com a matemática. Tem gente que não gosta de matemática, mas pode gostar de Ciências Contábeis, né? Exatamente, eles fazem sempre a correlação da ciência exata, mas contabilidade, Ciências Contábeis é uma ciência social, né? É social aplicada, então isso acaba fazendo essa correlação. Mas tem alguns alunos que no segundo grau, no ensino médio, odiavam matemática e hoje adoram, gostam do que fazem, do que estudam dentro da contabilidade. Porque a matemática faz parte, mas não é tão aprofundado quanto uma engenharia, uma arquitetura, né? Sim. E com relação a formandos, o senhor falou que todo semestre entra uma turma, 60, 40 alunos. Com relação aos formandos, acho que no curso em si, né, há pouca desistência até a parte de formar, né? Sim, é um curso que nós temos um alto índice de retenção desse aluno, né? Esse aluno acaba ficando os oito semestres com a gente, né? Porque geralmente quem faz a opção pelo curso de Ciências Contábeis, ele acaba gostando do que está estudando. É porque ele quer mesmo, né? E geralmente, assim, ele entra sem emprego. Segundo semestre, ele consegue um estágio, consegue um emprego, aí ele vê que aquele ali é o caminho dele, né? Que daí ele trilha, faz o seu planejamento de futuro e a desistência hoje, o nosso número de desistência é muito baixo. Até com relação ao mercado, já está tão aquecido que realmente a pessoa até vislumbra, né? Uma qualificação e, consequentemente, uma posição no mercado, uma posição privilegiada. E de uma forma geral, qual é o diferencial que a faculdade Anhanguera apresenta para esses alunos que queiram estudar na instituição? Mas hoje nós temos uma mensalidade competitiva, né? E também o nosso diferencial é prática com teoria. Então, fazer essa coligação, né? Essa harmonia entre a teoria e a prática, para essa forma, para esse aluno, para esse acadêmico ter essa vivência quando ele estiver na vida profissional dele, né? Quando ele estiver no mercado de trabalho, ele vai ver que essa utilização da teoria e prática, né? Foi necessária. E nós conseguimos isso através dos nossos professores, que são profissionais da área, né? Que atuam na área e trazem as suas experiências profissionais para dentro da sala de aula. Até com relação a um pouco disso, há uma conversa entre a faculdade, de uma forma geral, as entidades contábeis, os empresários contábeis, para que essa capacitação seja cada vez mais refinada, para que o aluno saia cada vez mais pronto para o mercado de trabalho, realmente? Sim, a gente vem conversando com a CIGI, com o Receita Federal, né? Nós temos um projeto aí, que é para um escritório modelo, para auxiliar os contribuintes junto à Receita Federal, então ele vai estar aberto lá, isso provavelmente será para o início do próximo ano, e vai estar atendendo a população do modo geral. Esse ano nós fizemos dentro da instituição as declarações de imposto de renda à pessoa física, sem custo algum para o contribuinte, quem tinha dúvida ia lá, os professores estavam auxiliando, os alunos confeccionando a sua declaração, fazendo a declaração, imprimindo e entregando para o contribuinte. Então a faculdade, ela tenta trabalhar o mais próximo da comunidade possível, demonstrando por que o curso existe, né? É interessante esse contato do aluno com os clientes, vamos dizer assim, né? A pessoa física ali que vai fazer a declaração, porque realmente sente-se a dificuldade das pessoas em realmente atender muitas vezes, né? Então como é um profissional, eu estou fazendo ciências descontáveis porque eu quero ficar no escritório, eu não tenho essa facilidade de falar com as pessoas, mas hoje profissionalmente qualquer profissão parece que precisa ter esse contato, precisa ter um pouco de habilidade nessa área também, né? Sim, precisa ter o contato com o cliente, né? Tanto é que nós temos dentro da nossa grade uma disciplina de empreendedorismo, técnicas de negociação, né? Para que o acadêmico tenha essa facilidade em conversar com o seu cliente, né? Recentemente, até há poucos anos, surgiu a questão do exame de suficiência do conselho. Como que está o índice de aprovação da faculdade com essa nova versão, né? De conseguir o registro no CRC? Nós temos uma matéria, né? Que nós trabalhamos o aluno e preparamos ele para esse teste de suficiência, né? Hoje o nosso percentual de aprovação está maior que o índice nacional, que isso é importante, né? Só que nós estamos trabalhando cada vez mais. Recentemente saíram os conceitos do MEC, né? E o nosso conceito foi três, né? Perante ao MEC. Isso é importante para o curso, né? É um curso reconhecido, tem um conceito três. E eu vejo que essa preparação do aluno para o teste de suficiência é muito importante. Porque lá ele vai saber se realmente o que ele aprendeu na faculdade, ele consegue colocar em prática. Professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Acontece. E realmente para falar um pouco da instituição de uma forma geral e trazer esses conhecimentos, né? Práticos que o senhor tem como experiência. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? E estamos à disposição. Fazer uma visita na instituição ou outro profissional de outra área para conversar com vocês. Estamos à disposição. Assim terminamos mais uma edição do programa Acontece. Programa que vai ao ar segunda-feira, 19h30, aqui no Canal 9 da NET Joinville e TV Babitonga. Convido você para estar comigo no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto